O jogador de Túlio, Túlio é o craque do jogo Fechou, o capitão Túlio pra mim é o craque do jogo também Eu voto Andrei Também Túlio, craque do jogo, um raçudo na noite de hoje Maravilha, a equipe da Saz vai se segurando 23 segundos A bola vai sobrando na trave mais uma vez Olha o rebote, vai estar em cima do Túlio Gigante Túlio, capitão e craque do jogo Pra Lidux e também pra Gastonis A bola vai sobrando mais uma vez pra equipe da Bel Que tá pra Lidux, vai chegando Olha a timinha de cartão Nossa, tirou de soco essa bola da cabeça do adversário O rebote, o Marquinhos colocou pela linha de fundo O pessoal tá pedindo e tá ganhando escanteio por ali Escanteio, aqui no Lazio, a bola bateu O jogador da Saz senta a correta arbitragem Escanteio, vai na cobrança A equipe da Bel 9 segundos, Marcão É, 9 segundos Já já tem informação com o Marçal Ali dos estúdios da cultura Tá terminando o jogo, tá terminando a série prata Pra equipe da Bel A Saz vai vencendo, vai vencendo Vai chegando a série ouro, vai chegando a finalíssima da série prata É a doance lateral agora mais uma vez Aparecendo a equipe da Saz Terminou o jogo, terminou o jogo Lateral pra equipe da Saz Autorizado agora Vem pra fazer a cobrança Contando 3, 2, 1 Segundo fim de papo aqui na cidade de Boa Vista do Buricá Agora sim, exatamente Lançamento feito, terminou Acabou o jogo A Saz é o ouro A Saz está classificada pra série ouro edição 2017 Vitória de 5 a 2 Vitória esmagadora no placar aqui na cidade de Boa Vista do Buricá A torcida comemora, a torcida faz a festa Se prepara Silva Se prepara que o pessoal está chegando Eu estou quase sem voz Marcão vai daí O pessoal vai pedindo o troféu por aqui A gente já vai levando E vou passando o trabalho pra vocês aí debaixo Pra mim tomar uma aguinha E depois eu volto, Marcão Isso aí Saz nascer ouro Vamos ver aqui O pessoal faz uma festa bonita Esperta aqui Jogadora Cristian Cristian Que jogo, hein Cristian Que jogo a equipe está na ouro Graças a Deus Que me trabalhou, mereceu Cada jogo Fez um pouco a mais Hoje mais do que nunca A equipe chegou aqui Jogou Jogou pra vencer E pra ir pra ouro Falei, a nossa equipe merece Estar na ouro Tudo que trabalhou Todas as dificuldades Mas Está todo mundo de parabéns Diretoria Torcida Que veio aqui nos apoiar A equipe tem muita personalidade Tem que enaltecer o trabalho de cada um aqui Porque a gente sabe que não é fácil Diretoria A gente sabe que não é fácil fazer futura E a SASE aí começou Despretenciosa o campeonato E aí surpreendeu a todos Mas talvez não A gente sabia que Nós tínhamos condições A gente acreditava no trabalho Um do outro E Acho que está de parabéns Agora a SASE é ouro E vamos pra final agora E vamos buscar o título Mas o que interessa É que a SASE está na ouro É ouro agora Como você falou, né O título está Mas ficou importante Mesmo que está na ouro Exatamente É comemorar agora, gente Porque a gente sabe que não é fácil Acho que as individualidades ficaram de lado E o que importa é que todo mundo botou Os dois pés agora na ouro Esses caras aí, ó Desde o começo falaram pra mim Que Eu estava brigando Mas eu não queria tirar Eu só queria o troféu Na sala deles Então O troféu ele já tem Agora vamos decidir o tamanho deles Tá certo A esse O jogador O jogador que é o rap Lucas da Rosa Lucas da Rosa também fala pra gente Lucas Fala pro sistema de comunicações Aí a rádio Amizade FM A equipe A equipe está na ouro É Marcão Olha Primeiramente Quero agradecer a Deus Pela oportunidade Depois Quero agradecer Meu pai Que veio junto Minha mãe que está em casa E meu avô Que está lá escutando Minha namorada Acho que Tudo isso É questão do trabalho Foi o que eu falei nisso A gente Vem trabalhando Adequadamente Como é que tem que ser Fazendo tudo certinho Eu disse Hoje Nossa lava Ontem Ontem aí no nosso grupo Ali Que nem eu Os Capini O Gustavo O Chimia O Chuchu começou É o terceiro Ano em seguida A gente está subindo Claro que lá na Zip A gente teve uma parcela mínima Mas a gente ajudou Deu um passinho Então Depois a gente conseguiu Vim pra SASE Ter uma oportunidade Subir uma SASE Da Bronze pra Prata Subimos mais uma vez Agora pra Ouro Botamos esse time Onde é que merece estar Acho que está de parabéns Essa comunidade Fala aí Esses caras aí Esse aí que merece Nós estamos aqui Só pra fazer um Um agrado a eles Então acho que Estão de parabéns A gente agora Tem que fazer festa Mas se abrir É que segunda-feira A gente tem que trabalhar de novo Porque tem Não sei quem ganhou lá Até nem sei quem passou lá Guarani Estava ganhando o Guarani Estava ganhando o Guarani Então a gente Tem que começar a focar no time Que a gente vai pegar na final A gente quer agradecer Porque a gente foi bem tratado aqui A gente não teve nada demais Fomos bem recebidos Então acho que é isso aí O futebol é isso aí Ficou aqui dentro Acho que está de parabéns As duas diretorias Eles por caírem de pé Porque vieram até aqui Então eles têm Algo de bom E agora vamos comemorar Com esses caras aí Agora a tua mãe A mãe do Juntou um monte de mãe Lá pra torcer E ó Foi um pensamento positivo Bom demais É Hoje ainda quando eu saí de casa O meu avô me disse Eu vou ficar aqui Já orei um monte de vezes E o velhinho ficou lá Acho que está lá ainda orando Então Agradecer a Deus E agradecer Essas coisas assim Sabe México, cara Essas coisas É mais importante A base né É a base de tudo Então acho que Isso aí dá força Para nós continuar Então Como eu disse Vamos comemorar agora Para a segunda Pensar na final Que nós chegamos aí Então tem que Merecemos E agora vamos comemorar Beleza Lucas